Bom dia, malta. Bem-vindos a mais um vídeo no canal e bem-vindos ao Chalei. Hoje estou a falar baixinho porque são 4 e 5 da manhã e eu não quero acordar toda a gente. Já fiz a barba. Já tinha uma vista barba feita. Parece um júnior. Parece que tenho 19 anos. Malta, hoje acordei na minha melhor forma de sempre. 96kg. Certo? Tá. Rasgadíssima. Nunca tive nesta condição da minha vida. Sinto-me super confiante. E hoje o martelo é nosso. É nosso, caralho. Ok? Bem-vindos a mais um vlog Dia de Prova e vamos dar tudo, malta. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos divertir naquele palco incrível. Ok? Já vamos começar o dia. Estou aqui só a fazer muito assim tempo à primeira refeição que já vou-vos mostrar o que é que eu vou comer hoje. Ok? Vamos lá, malta. Let's go. Malta, está aqui a primeira refeição. 125g de aveia com proteína e um de sem canela. E 100g de banana. O que está bem não se muda é a palavra da ordem. Rapaz, não sei que eu consigo ver com esta palavra. Matos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, filho? E vamos apitar, ok? É. Cacau. Tchau! Jaca, a chão. A chão, a chão. Jaca, a chão. Já está todo brilhante. Jaca, a chão. Jaca, a chão. Jaca, a chão. O bairro é o bairro. e relax, quarter turn to the right quarter turn to the right back level bicep vamos isso and relax, quarter turn to the right and bicep thank you gentlemen, you can roll off stage and bicep number 9 and number 2 switch please 51 and 43 switch 43 and 57 switch and relax, side chest and relax, side chest and relax, turn to the back please back double bicep yes bora dobra um pouquinho and relax abdominals and relax and relax relax ok, thank you very much gentlemen you can turn to the right 5'1 Ander Nibolo 5'2 Anderic Vega 5'3 Nibolo 5'4 Tomas Sofranco and 5'5 Mauro Tomasi perfect front double bicep front double bicep and relax quarter turn to the right quarter turn to the right back double bicep and relax all right, thank you guys you can foul off stage thank you very much gentlemen Sôrriso! 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 Confiança, caralho! Vai, André! Tira forte! Sôrriso! 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 samurai! Sôrriso! Doors! Front double bicep! Bora! Perna! Perna! Sôrriso! Sôrriso! Side chest. Arrasta o feboraço. Vamos! Jode, jode, jode! André, jode! André, jode, pincel! André, jode! André, jode! André, jode! Turn to the back, please. Back double bicep. André, maturita! André, estiou aí! Feboração forte! Isso! 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 Relax, gentlemen. Spread out. Spread out a little bit. Forte! Tira forte, já! Isso, André! Brata e tira! Tira forte! Relax, face front. Abdominals. Olha a perna! 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 Isso! Perna! And relax. Your favorite classic pose. And relax. And relax. One more time. Turn to the back. Back double bicep. And relax. And relax. And relax. Your favorite classic pose. Perna! 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 Abre perna! And relax. Thank you very much, gentlemen. And relax! And relax! Amém. Amém. 5-1 André. And 5-4 Thomas. Alright, first here we go. Fifth place medal goes to 3-9 Soros Aramide. Fourth place medal goes to 51 André Rebolo. Good luck! Good luck! Good luck! Third place in the bronze medal. 2-2. What is the result of this? Second place. Here in the 9th place. Here in the 2nd place. And here in the 4th place. Classic physique. Class C. You know how I am. You know how competitive I am. I can say I am happy. 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 My happy. I am happy. I am happy. I am happy. conseguido nem sequer ganhar a categoria, não é? Mas, isto é a vida. Seguimos para a frente, nem sequer quer falar sobre o que aconteceu. Vocês vão ver o vídeo, estirem as vossas conclusões, vocês é que sabem. Esta é a vida neste esporte. Exatamente. É aceitar e seguir em frente. Agora, vou ver a Tânia, estar-me assim como um novo treinador. Foi uma experiência incrível ter me dado treinador. Estou muito feliz e para mim já valeu isto tudo, ok? Não vamos desistir. Não ficamos por aqui. E, by the way, para quem está deste lado a ver as suas provas todas, estava fortíssimo. A concorrência estava fortíssima. Eram 18. E há que ter noção, malta, que isto é o Olimpia Amador mais difícil da Europa, ok? É aqui em Espanha. É muito concorrido. Por isso, eu estou satisfeito de conseguir. Sim, já foi muito bom. E agora é continuar a trabalhar. E agora é continuar. E assim a gente vai andando e se divertindo. Vocês sabem, cabana, mas não cai. Agora tenho que dar uma... E agora o importante, eu quero, desfrutar com a Carlota, como aguento hoje das semanas todas, ficar sempre comigo. E isso é o mais importante, é dar àqueles que estão conosco e nos apoiem e nos amam, ok, malta? Por isso, um beijinho para vocês e muito obrigado por todo o vosso apoio de coração. Vocês são essenciais da minha carreira, ok? Sim, tornou isto muito mais divertido, não é? Exatamente. Todas as mensagens, todo o apoio, muito obrigado. Vocês estão aqui. Um beijo para vocês e um abraço para homens. Fique bem, malta. Um beijo para vocês e um abraço para vocês.